Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante e está presente no nosso dia a dia. Já está presente e vai estar muito mais presente, que é a questão da internet e das coisas. A internet está em todos os lugares, está em todos os aparelhos, a internet pode estar na geladeira, no fogão, onde você quiser, desde que tenha sensores. E é uma coisa muito curiosa, quer dizer, este é mais ou menos, a gente sempre se admira com o admirável mundo novo. Parece que desde que o Huxley lançou o livro dele em 1932, a gente se espanta sempre com uma novidade. E a grande novidade desta década, deste meio, desta década de 2016, o final de 2016, é a questão da internet e das coisas. E para falar sobre internet e das coisas, eu convidei para vir ao estúdio da RTV o Omar Carvalho... perdão, o Christian Esteve Rottenberg, que é professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, a Juliana Freitag Borim, que é professora do Instituto de Computação da Unicamp e agora sim o Omar Carvalho Branquinho, que é professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCAMP. Eu sou Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu acho que a pergunta, para começar, para vocês poderem, cada um, explanar e falar assim, afinal, o que é internet das coisas? Vou começar aqui pelo Christian. Bom, para começar a entender o que seria internet das coisas, devemos começar talvez falando o que é internet hoje, né? A internet das pessoas, a internet da gente se comunicar, via e-mail, via Facebook, via redes sociais e trocando aí as nossas sensações, sentimentos, expressões, conteúdos, compartilhando esses conteúdos de pessoa para pessoa. Internet das coisas leva esse paradigma de compartilhar informação, no caso, sentimentos, de qualquer coisa. Então, as coisas seriam qualquer objeto compartilhando o que ele sente, no sentido de sentimento. Seriam sensores, temperatura, visão, qualquer aspecto mensurável sobre o mundo físico, né? E compartilhando ele com os outros objetos do mundo. A partir disso, né? O que pode ser construído, né? Fica realmente com uma dimensão que a gente, ainda, as pessoas, eu acho que nem conseguimos imaginar até onde pode chegar. Juliana. Quando a gente fala em internet das coisas, assim, não existe uma definição, né? Você não vai num livro, se for procurar um livro, uma definição, o que é internet das coisas, você não vai encontrar, né? Existem alguns livros que falam, ó, essa é a minha, o autor fala, essa é a minha definição de internet das coisas, tem outras organizações que têm suas próprias definições, né? Mas acho que algumas, alguns componentes importantes para ter a internet das coisas, a gente tem que ter as coisas, né? O que são as coisas. A gente já tem coisas que se comunicam com a internet, o smartphone, laptop, né? Muito dependendo ainda do humano de viabilizar tudo isso. Mas a gente, as coisas seriam umas coisas mais simples que você puder imaginar. Como você já disse também, a geladeira, o fogão, mas, não sei, o sapato, o seu óculos, a sua roupa, né? Agora, essas coisas têm que ter capacidade de comunicação. Então, essas coisas que a gente usa no nosso dia a dia ainda não têm capacidade de comunicação. A gente vai ter que viabilizar a comunicação através de tecnologia de rádio, né? Principalmente. Porque você também não vai querer ficar com tudo cabeado, certo? E tem outro elemento importante que muitos autores ou pesquisadores colocam, que é a questão da identificação. Você conseguir identificar cada coisa. Assim como na internet a gente consegue identificar cada computador pelo seu número de IP, por exemplo, essas coisas também vão ter uma identificação. A cada coisa terá uma identificação. Isso. Para que a gente consiga conversar diretamente com cada coisa. Isso ainda não é viável. Agora não está viabilizado ainda, mas é uma coisa que se espera lá na frente. Branquinho, você que é especialista nesta coisa de Wi-Fi, de conectividade. É, de rede de sensor sem fio. De rede de sensor. Então, que é a minha especialidade. Na verdade, Marcos, eu acredito muito que existe um mundo que nós não estamos enxergando. A questão é quebrar paradigmas, onde você tem que perceber o que são de fato as coisas. É notório, por exemplo, que nós, como seres humanos, somos uma coisa. Eu tenho que, todas as minhas características, enfim, da minha saúde e tal, que poderiam estar monitoradas. E eu estou absolutamente desamparado, se você pensar sobre essa perspectiva. Então, é começar a enxergar as coisas como elas, quais são estas coisas. E isso é muito fragmentado. Se, por um lado, o pessoal imaginava que isso ia seguir um certo caminho, parecido com Wi-Fi, parecido com outras tecnologias. O que se mostrou ao longo do tempo é que a mesma concepção que se fez para essas redes sem fio, elas não servem para a internet das coisas. Isso já é notório. Você tem, por exemplo, padrões de 2003 que não se firmaram ainda. Estamos falando de 13, 14 anos. Padrões de 2002. Então, não é dessa década, é da década anterior. É da década anterior. Tudo é da década anterior. Inclusive, o que originou tudo foi um artigo da Business Week dizendo quantos bilhões de dólares as redes sensores sem fio iam gerar e, obviamente, ligadas à internet. O próprio termo internet das coisas, ele surgiu de maneira um pouco mais forte na segunda metade da década passada. É isso, da década de 90. Então, eu, pelo menos, não tenho notícia, milito nessa área muitos e muitos anos, de uma tecnologia sem fio que demorou tanto para entrar no mercado. Mas ela está demorando por uma razão muito simples, que é o que eles já disseram. Você identificar o que são as coisas, se eu perguntar para você, você vai ter uma definição, eu vou ter uma definição, enfim. Então, o que se percebe, e eu tenho, como eu já tenho trabalhado muito nisso, até fornecendo redes para pesquisadores, principalmente, você percebe que cada um tem a sua concepção do que é a coisa dele, ou seja, a coisa que lhe interessa. O que te interessa monitorar e controlar? O que te interessa? Aí você pode pensar alguns exemplos, como o aquário da sua casa. Você quer se conversar com o aquário da sua casa? Você quer conversar com o seu cachorro? Agora, a linguagem que você vai ter com essas coisas é diferente, obviamente, de uma... Tem uma sintaxe própria, tem uma característica própria. Então, eu queria, juntando o que vocês estão falando, eu quero acrescentar uma coisa. Que hoje já é uma realidade que as pessoas falam dessas geladeiras inteligentes, não é isso? Que tem sensor e a geladeira transmite para o teu celular o que está faltando dentro da geladeira. Sei lá, falta alface, você dá uma tabela, não sei como é que isso funciona, mas falta alface, falta o leite, falta tal coisa, ela te informa via celular e você vai e compra, que já existe. Eu estava vendo que tem uma indústria automobilística, se não me engano, é a Ford, que está testando, que tem um sensor, uma câmera, que ela senta a pessoa e ela vai checar por imagem se é o dono do carro. Se não é o dono do carro, ela manda esta foto para o celular do indivíduo e ele vai dizer assim, não é um ladrão, então o carro não funciona. Isso já está sendo, estão chamando isso de internet e das coisas. Eu acho que o que vocês estão falando é uma coisa de identificação que tanto a Juliana como o Branquinho falou, é o que é a coisa? Como se define a coisa? Então, como é que se define a coisa? Cada um na sua área, como é que se define a coisa? Quem é que é a coisa? Eu acho que a coisa vai depender, como o Branquinho já falou também, um pouco de cada um, né? O que te interessa. Não é todo mundo que precisa conversar. Eu não preciso conversar com um aquário porque eu não tenho um aquário em casa, né? Você não tem assunto. Eu tenho que ver o que... Nem tem assunto. Nem tem assunto com a cara. Então, depende do que está ao meu redor, né? E outra coisa que você disse importante, a questão, por exemplo, da minha geladeira. Vai me dizer que está faltando alface e leite, não sei o que. Como é que eu digo para a geladeira o que é importante que tenha lá? Isso. Como é que vai? Então, esse é um ponto importante. Você não vai querer que para cada coisa com a qual você vai conversar, você tenha que fazer uma super configuração, não é? Porque senão a gente vai passar a vida configurando as coisas e não vai tirar proveito daquilo, né? Acho que aí tem outra tendência, né? Que vem no encontro disso aí, que é o Big Data, né? E acho que é um Big Data, né? Que é uma computação na nuvem, né? Em grandes centros de processamento, que eu acho que vão ajudar nesse ponto, né? Eles vão extrair esses padrões, eles vão saber quando que a gente acaba comprando as coisas, repondo os nossos, por exemplo, itens na geladeira, para saber, ó, eu acho que realmente agora seria um ponto que a Juliana compraria o alface. Como ela fez nos últimos 12 meses. Então, mas você está tocando um ponto que a Juliana começa a pensar. Quem vai pensar isso por você é a nuvem. Bom, eu acho que a gente podia conceitar o seguinte, quem que vai pensar nos padrões? Você que determina ou vai ter, a máquina vai criar padrões? Talvez eu possa citar um exemplo aqui na Aldicamp, né? Que a gente, eu trabalhei numa rede com o professor Paulo Leal aqui da FEAGRE. E talvez dê um pouco dessa dimensão, onde você pega uma doutoranda, né? Que gostaria muito de conversar com uma estufa. Perfeito. E o que ela gostaria de conversar com uma estufa? Não, é o seguinte, o pessoal não sabe direito aonde colocar um sensor de temperatura e umidade dentro da estufa, para saber como é que está a situação ali e para a produtividade. Aí nós estamos falando de segmentos e mais segmentos, tá? Bom, aí eu falo assim, olha, mas para que eu faço isso, eu vou precisar colocar 24 sensores lá dentro. Uma estufa relativamente pequena, tá? E aí você observa que ela, de fato, queria entender aquela coisa. É uma estufa, muito bem delimitada, onde vai ter uma produção de algum tipo de alimento, né? E ela quer saber se naquela posição onde bate o sol, onde ela pode abrir a tampa, onde ela pode ligar o exaustor, onde ela pode ligar a umidificação da estufa, como é que eu deixo aquele ambiente o mais propício possível para germinar aquela plantação que tem lá. E aí você observa que se você pensar naquela coisa filosófica, né? De coisa. Então, no fundo, o que ela queria era conversar com a estufa. Agora, o que ela perguntaria para a estufa e qual ação que ela tomaria? Ela queria saber se a estufa está com calor, se está quente, se está... Mas, de fato, ela está pensando numa produtividade. Como a gente, na casa da gente, você quer que esteja abastecida a sua geladeira com aquelas coisas que, de fato, você precisa. Não tem problema nenhum hoje disparar um e-mail e chegar um sujeito na porta da sua casa lá e já tem uma esteira e leva para dentro. Mas tem que saber o que eu vou querer fazer com isso, tá? No caso da Thaís, né, que tinha essa necessidade de uma estufa... Mas ela tinha delimitado o objetivo dela, o objeto. Exato. Não tinha nada. Ela construiu uma estufa e ela conseguiu monitorar. E tanto que foi um doutorado, enfim, foi de muito sucesso, porque ela conseguiu entender como era a movimentação térmica e de umidade dentro da estufa. Através desses sensores. Aquela era a coisa dela. Exatamente. Esses sensores se davam essa vida da estufa. Exatamente. Como se citou aquário, pode dizer qualquer coisa, desde que você saiba o que você quer com aquele objeto. E aí entra as redes de sensores sem fio. Sem elas, como disse a Juliana aqui, isso é absolutamente impossível, tá? Só que são muitos tipos de ambientes diferentes, né? Hoje nós temos operadoras de IoT, não sei se... De internet das coisas. Já vai sem... Já existe aqui, inclusive na Unicamp tem uma receptora, a Sigfox, ela está presente em Campinas, é uma operadora de internet das coisas. Ela faz... E como é que funciona isso? Pois é, é interessante porque a especificação dela, e aí chama muita atenção quando você faz, como ser humano, acesso à internet. Quando você faz acesso à internet, você quer a maior velocidade possível, né? Você pode perguntar para qualquer profissional, ah, você quer 10 mega ou quer 100 mega? Eu quero 100. Não só pelo número, você falar 1 giga. É perigoso já saber que 1 giga é mais do que 100 mega. Então, o que acontece, de fato, é que as coisas, por essa pulverização extraordinária que existe, existe, por exemplo, uma classe de coisas que são muito lentas. São muito lentas. Vou dar um exemplo de uma coisa extremamente lenta. Uma caçamba de lixo como nós temos agora em Campinas. Perfeito. Veja, aquilo é uma coisa. Eu poderia pesar ela, né, pesar ela e ver se ela tem lixo suficiente para o caminhão passar lá. Eu posso criar toda uma logística de busca. Você pode controlar uma logística de busca. De busca da melhor rota para um caminhão, economizando horrores, tá? Para saber em quais caçambas ele vai, tá? Aí você observa assim, mas e quantas vezes por dia uma caçamba precisa dizer quanto está pesando? Para ver se vale a pena pegar o lixo. A cada segundo? Não. A cada minuto? Pode ser a cada 10 minutos. Aí a gente entra na especificação desse sistema. Ele diz assim, olha, você pode mandar uma certa quantidade de dados, muito pequenininha, a cada 10 minutos. Então, aí você fala, pô, mas isso é uma porcaria, alguém pode imaginar. Mas ele, de certa forma, sempre está fazendo uma comparação equivocada das necessidades do ser humano perante o consumo de dados na internet. Então, a caçamba de lixo, ela não precisa falar o tempo todo. Ela pode fazer uma vez por hora. Se falar uma vez por dia, ela pode fazer. Uma vez por dia. Pode fazer uma vez por dia. Então, aí você, esse sistema é isso. Você pode mandar 140 informações por dia. Então, aí, se você for comparar taxa em bits por segundo, que é o que todo mundo já sabe, não tem nem cabimento. É uma taxa absolutamente baixa. Mas aquela coisa não precisa mais do que isso. E aí você começa a enxergar coisas mais rápidas. Coisas que precisam de maior velocidade. Então, me parece, tem sempre uma figura na cabeça daquelas tempestades de areia. Já viu aquelas tempestades de areia monstruosas que tiram as fotos, assim, tiram lá nos Estados Unidos, vindo aquela... Que você, quando chega nela, você não pega nada. Porque está tudo pulverizado, entendeu? E quando se tenta estabelecer definições específicas e tal, não vão chegar a nada. Como não chegaram? Estamos falando de mais de uma década, tá? Tentando explicar, tá certo? E não se enxergou a nada. Essa que é a verdade. Eu vou ter que me tomar um pé. Acabou esse bloco, eu volto já já. Eu vou trazer para o Christian, entra com a palavra, é um segundo nome. Nós vamos fazer uma breve interrupção das nossas palavras cuidadas de hoje. Nós estamos falando sobre internet e das coisas. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Christian Rottenberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, a Juliana Borim, da Instituto de Computação e o Omar Branquinho, da Faculdade de Engenharia Elétrica da PUCAMP. Nós voltamos já já. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema internet e das coisas. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Christian Rottenberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, a Juliana Borim, da Instituto de Computação aqui também da Unicamp, e o Omar Branquinho, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da PUCAMP. Eu já vou passar a palavra para o Christian, porque ele queria responder ao Branquinho, mas não deu tempo. É, na verdade, eu gostaria de complementar. Ele abriu esse tópico de cidades inteligentes, com sensores estrategicamente posicionados, no caso, para otimizar a coleta de lixo, mas o número de casos de uso de cenários que podemos imaginar nas cidades, para torná-las mais eficientes, é gigante. E eu acho que ainda a gente não sabe até onde é possível chegar. As cidades inteligentes que a gente pode pensar, por exemplo, para otimizar o transporte, os carros conversando entre eles, os carros conversando com infraestrutura, com sinais, os carros avisando de um acidente, os carros falando, oh, essa rota não será melhor, ou aquele condutor não está legal, ele passa mal. Mas quem faz isso é a coisa, é o carro? São os carros, são os sensores dentro do carro, já avisam, né? Só para entender, o sensor pode falar, esse cara está bêbado, está dirigindo mal, e manda uma mensagem. O piscar dos olhos, a frequência dele não está do jeito que deveria ser. Ou após um acidente, ele sensorear, se comunicar, ver que ele está... Já avisar os serviços de emergência, tem um doutor perto, de repente tem um carro mais para frente, um quilômetro atrás, que tem um doutor, um passageiro que é especialista na área e poderia auxiliar. É super simples, mas... O mesmo é automatizar os trajetos, né? Se tem um trajeto que está muito congestionado, os carros já se comunicam para, então, talvez, talvez seja melhor você ir por um outro trajeto, mas automático, né? A gente já tem um pouco disso com o Waze, né? Mas aí ainda depende da gente, do usuário humano, marcar se tem um acidente ou não. Por enquanto, é o usuário que marca, pega o Waze e marca que teve um acidente. Exato. E, no caso, seria a coisa, a coisa sendo o carro, o carro mandando para uma... Como é que vai? Vai para onde isso? Aí, vamos... Então, eu vou reportar a década passada, tá? Em 2007, eu participei de um projeto como consultor, num centro de pesquisa, que me interessa qual, enfim, e para uma seguradora, né? E o que a seguradora queria? Queria uma rede de sensores sem fio, que ficasse espalhada pela cidade, o teste inicial ia ser em São Paulo, onde ia ser verificado se o comportamento do motorista, como ele pisava no freio, se ele dava seta quando virava, porque você sabe quando o carro está virando, você tem sensores para tudo, né? E, então, se você ligava o limpador de para-brisa quando começava a chover, então, são ações que começou a ficar a anoitecer, se o cara ligou o farol, então, você começaria a traçar um perfil daquele usuário. E isso ia bater, sabe aonde? Na conta do cara. Quer dizer, ele... Eu bater? Na conta. Porque ele ia pagar menos seguro se ele fosse um motorista mais atento, tá? Ah, entendi. Então, é só para dizer, o carro é uma coisa, certamente, né? Já tem todas as informações disponíveis, e aí ele queria tirar essa informação, criar uma rede de sensor que conseguisse capturar o comportamento do motorista. Nós estamos falando de quase 10 anos atrás. Isso já tentava se fazer? Olha, eu não duvido que já esteja implementado, mas, enfim, era um projeto, num instituto de pesquisa, eu dei a consultoria para eles lá, na parte de rede sem fio, né? Mas, é uma coisa só para imaginar, quer dizer, 10 anos, 9 anos atrás, já se sabia que o ser humano tem um comportamento, obviamente, né? E aquilo vai influenciar na quantidade de acidentes que tem na cidade. E se o seguro dele pode ficar mais barato, não pode ficar. Porque, o senhor, o senhor, o cara, tem dois pontos interessantes. Estou no mundo, mas é a questão das cidades inteligentes, né? Me lembro que já tem vários, tem um projeto aqui, da própria da Unicamp, de cidades inteligentes, fazendo pela internet comum, fazendo que cidades pequenas, que todo mundo pagasse pela internet. Quer dizer, você já evitava o envio do boleto bancário, né? Você, vários serviços são pagos todos no terminal, você tem uma cidade média, onde que você tem uma redução de custo muito grande, né? Agora, uma coisa que eu queria entender, eu acho que eu e o telespectador aqui entendendo, porque tudo isso são sensores que se conversam sem fio. A minha pergunta é o seguinte, existe uma segurança? As redes sem fios, uma não interfere na outra? Porque isso me faz lembrar, sempre quando surgiu o rádio na Primeira Guerra Mundial, né? Que ninguém sabia que tinha uma frequência, acho que todo mundo sabia. Era uma frequência única, depois que descobriram que tinham que fazer frequência, certo? É interessante, né? A segurança é um ponto crítico, porque tem sido, e já tem várias notícias, né? De invasões, né? E aquela, uma clássica, que vai virar clássica, que é um prédio inteligente, com as luzes todas interligadas via rede de sensores sem fio, e o drone subindo, lógico, se comunicando com alguém que subiu o drone, e ele acendendo e apagando as luzes do prédio. Quer dizer, ele pegou uma falha na segurança daquele sistema, daquele fabricante de lâmpada, que tinha acoplado um sensor sem fio, que ligar ou desligar é tudo automático, enfim. E aí, esse drone, por uma questão de conectividade, né? Por isso que é o drone, subiu ao lado do prédio e começou a tomar controle de ligar e desligar as lâmpadas. Então, esse é um furo de segurança, tá certo? Mas isso é em função de uma interface padrão que existe. Se você pegar o Wi-Fi, é a mesma coisa, né? Se você não tiver um certo cuidado, e você ligar o seu Wi-Fi num aeroporto, alguma coisa, pode vir alguém malicioso lá, e essas pessoas sempre vão existir, né? Puxar as suas informações. Então, esse é um problema, na minha opinião, crucial na internet das coisas. É a segurança com que as coisas vão realmente cumprir o seu papel. E que você não altere aquela função através de um sujeito malicioso que quer tomar controle da situação. É, eu acho que vai surgir, né? Esse problema, assim como até hoje a gente tem os hackers que invadem laptops, desktops, smartphones, com certeza essas coisas estão sujeitas também a esses ataques, né? Eu acho que até esse é um dos motivos de a gente ainda não ter a internet das coisas, ou tantas coisas... Plugadas, né? Plugadas, conectadas à internet, porque ainda não se resolveu o problema na segurança para essas coisas. Eu estava lendo uma entrevista do presidente do Google justamente falando isso sobre essa questão da segurança, né? Porque uma... Porque hoje você tem aquele óculos do Google, sei lá, você tem roupas inteligentes, né? Você tem roupa inteligente, óculos inteligentes, você tem várias coisas se comunicando. Como é que fica a segurança desses dados, né? Porque, na verdade, todo mundo já sabe. Eu sempre brinco, às vezes, quando eu estou na aula, que falo para as pessoas assim, o Facebook sabe mais da sua vida do que você mesmo. Como o Google sabe mais da sua vida do que você mesmo. Porque, na verdade, você entrou em várias coisas que você nem lembra mais, mas ele não esquece. O Big Data não esquece. Então, como é que se lida com essa segurança? Isso que eu quero que vocês falassem um pouco mais. Como é que se lida com essa segurança? Nós estamos abertos, quer dizer, quando a gente coloca os dados lá, quando você está usando o internet das coisas muito, quer dizer, mesmo que você use da forma mais simples, da geladeira, das coisas da tua casa, você tem segurança nesses dados? Christian. Eu sei. Se eu soubesse a resposta, talvez não estarei aqui, né? Não, por uma brincadeira, realmente é um item de pesquisa em aberto, né? Como localizar as informações, deixar elas com o escopo local e com uma segurança apenas entre um conjunto de coisas que devem ter acesso e que podem ter interesse naquelas informações. E aí, de novo, a contraparte da nuvem. Eu não enxergo a internet das coisas, né? Os sensores vão se comunicar entre eles para a tomada de decisões locais, mas essas informações, né? Também vão ser repassadas e vão ter que ser processadas naqueles centros de processamento de dados, né? Que podem estar a quilômetros ou em outro continente, né? E aí entra a nossa segurança no sentido crítico, né? De comprometer o funcionamento, mas também de privacidade, né? Realmente, você falou, ele sabe mais que qualquer coisa, né? O teu celular, hoje, se você pegar ele, ele tem tantos sensores, ele sabe quando você dorme, quando você está ativo, quando você está trabalhando, né? Porque você está quieto, porque você não está usando os aplicativos dele, né? Então, se realmente você pensar na Google, com o Android, ele tendo acesso a todas as informações dos sensores, tem decenas de sensores, né? Num dispositivo que vai junto conosco. Realmente, é o aspecto de privacidade, né? Eu estou fazendo essa pergunta por dois motivos. Uma, que eu li aquele livro do Snowden, sobre o Snowden, quando saiu. E, recentemente, estava passando o filme do Snowden. E tem uma coisa que o Snowden relatava, que ele, quando ele vai dar a primeira entrevista, ele compra um computador que ele nunca entra na internet. Por exemplo, assim, se eu entrar na internet, é onde ele levava os dados para entregar para o Greenwald, né? Se eu botar no Wi-Fi, pronto, alguém já entrou dentro do meu computador. Por quê? Porque eles tinham desenvolvido, na NSA, lá na CIA, um programa que ele acessava remotamente o teu olho do computador aqui, a câmera que a gente tem aqui, remotamente sem acender a luz e com o computador desligado. E eu não sei se vocês se lembram, a questão de um ano e meio atrás, um brasileiro lançou um aplicativo para um celular, que era uma coisa espiã para você monitorar o telefone da sua esposa ou dos seus filhos. Que ele, você saía, o teu celular estava desligado e com esse aplicativo ele acessava remotamente o seu celular e ouvia toda a conversa em volta sem ligar o celular. E o seu celular tiveram 80 mil downloads desse programa. Teve uma discussão muito grande nas mídias sociais, nos jornais da época. Isso ficou. É isso que eu pergunto para vocês. E a segurança disso? Como é que isso fica? Eu tive uma reunião muito interessante um dia, eu fui até aqui na Unicamp e estava montando um projeto e veio um especialista em segurança e disse que eles abriram, ele foi em um evento e tinha um trabalho, que eles abriram um determinado hardware lá, tiraram assim e começaram a olhar os componentes. Aí, de repente, acharam um componente assim, que não tinha identificação nenhuma e ninguém sabia o que fazia aquilo ali. E eu falei, pô, mas não era necessário ter aquele componente, enfim, todo mundo entendia. E a conclusão que chegaram é que era um componente para fazer espionagem. Então, esse componente, muito possivelmente, é aquela partezinha que vai entrar em contato, vai avisar que é o que está no seu celular, entendeu? Veja, se você tem um padrão, como é a internet, por exemplo, TCP e IP, se você tem isso, você não imagina que quem fez não colocou todos os caminhos necessários para chegar no que interessa, tá? Existe uma história também, e são histórias que a gente acha surreais, essas histórias, mas não são, tá? Por exemplo, numa impressora, que quando ela imprime, você consegue saber onde ela foi vendida, onde ela está, quem comprou tudo. Porque tem alguns pixels que você, estrategicamente, coloca e coloca numa máquina e vê qual é aquela impressora. Ah, é? É. Enfim, mas é uma coisa razoável, porque é um terrorista, imprimiu uma coisa numa impressora. Se você quiser ver onde ela imprimiu aquele negócio lá, você entendeu? Então, não é para as minhas músicas lá que eu tiro, enfim, mas são para coisas cruciais. Como você disse, gravar milhões de conversas e deixar esses milhões de conversas bardados lá, porque isso aí pode, de alguma maneira, dentro desse contexto de Big Data, trazer isso aí. Só que uma coisa é segurança de pessoas, segurança de privacidade, enfim, segurança de informação, outra coisa é segurança das coisas. Esse também é um outro paradigma que vai ter que ser muito, muito bem pensado. Porque a estufa que eu dei aquele exemplo naquela hora, será que ela precisava de segurança ali? Ela estava capturando dados, mas ela ligava o exaustor, desligava, enfim. Ela fazia isso, ela criou várias configurações e fazia isso. Não, eu acho que ninguém teria tanto interesse em afetar um projeto de pesquisa de uma doutoranda. Não teria. Então, estão vendo? Então, são os níveis de necessidade que vão surgir. Mas pode cortar a luz elétrica de uma cidade, dentro de mais ou menos o que o Christian estava falando, de uma cidade inteligente. Disseram que derrubaram a internet nos Estados Unidos durante algumas horas e foi pela internet das coisas. Pelas coisas interconectadas lá, derrubaram. Enfim, isso vai começar a aparecer cada vez mais frequente. É, esse é um bom ponto. Imagina agora, quantas geladeiras nós temos no mundo, todas elas falando, bom, vamos todos mandar para aquele supermercado uma requisição falsa de uma compra. Derruba aquele fornecedor. Lógico, mas isso seria mais ou menos um admirável mundo, a revolução das máquinas. As máquinas resolvem derrubar, vamos dizer, a bolsa de valores daquele supermercado, mandando com ela e não dá conta de entregar. Você pode fazer uma coisa dessa? Teoricamente, você pode fazer uma coisa assim. Isso acontece hoje na internet comercial, com sites comerciais, onde computadores são comprometidos, eles têm um software malicioso, é um exército que é comandado e aí existe essa ameaça, se você não me pagar tal quantidade de dinheiro, vou te tirar do ar e isso vai te trazer um prejuízo considerável. site de apostas, de compras online. E bom, que isso já existe. Isso existe. Isso já existe. Imagina isso multiplicado por N, onde N é o número de coisas que agora estão interligadas e o número de possíveis alvos também se multiplica. Sim, porque se você tem, aí é uma pergunta que eu queria entender. Você tem, vamos dizer, que já tem geladeiras inteligentes que tem com sensores, né, que você já compra e dá o sensor e manda para o teu celular. Poderia, eventualmente, um cara entrar, um hacker entrar dentro de sensores dessas geladeiras e começar a mandar pedido errado? Essa é a minha pergunta? Claro, sim, poderia. Isso é possível? Sim, sim, é possível. Para a loja dele, né, fazer a transação, ou para uma outra ameaçando de... Realmente, os vetores de ameaças começam a se multiplicarem. Bom, eu vou ter que fazer um breve intervalo, já acabou. Eu também, nesse Palavras Cusadas, soube que nós estamos falando sobre internet das coisas, nós voltamos já já com o próximo bloco. Eu acho que a gente podia agora tentar descrever o que é preciso de equipamento para fazer essa internet das coisas. Se precisa 5G, se não precisa, é que a discussão hoje, que está nas mídias e está nas revistas especializadas, que precisa de um celular de 5G que multiplicaria por 10 mil vezes. Eu levei um susto, eu achei que eu estivesse lendo errado, mas disse que vai multiplicar por 10 mil vezes a velocidade que nós temos hoje. Eu não sei se eu errei em zeros, mas nós voltamos já já e falamos para falar sobre esse tema. Daqui a pouco eu volto com Palavras Cusadas, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV, o Christian Rottenberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, a Juliana Borim, da Instituto de Computação e o Omar Branquinho, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Pucamp. Nós voltamos já já. Olá, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas, que tem como tema hoje, Internet das Coisas. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Christian Rottenberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, a Juliana Borim, do Instituto de Computação da Unicamp e o Omar Branquinho, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Pucamp. Eu tinha deixado uma pergunta no bloco anterior, que é o seguinte, a literatura, o que todo mundo está apontando, é que só existirá a Internet das Coisas quando estivermos bem, funcionando bem, com todos indo para as nuvens, as informações, celular, conversando com o celular, sensor conversando, sempre usando o celular como um parâmetro de transmitir informações. E para isso eles dizem todos que tem que ter uma Internet de 5G, que está previsto para vir, sei lá, aí vocês que sabem, acho que 2020, 2022, algo assim, que seria algo dentro de 10 mil vezes mais rápida que a Internet de hoje. Isso é fato, isso é real, ou como é que isso está? Bom, se fala no 5G, como a evolução do 3G nessa tecnologia de rádio, para interligar, para dar comunicação ubíqua para qualquer objeto, em qualquer localização. Aí essas expectativas, depende do que você imaginar, do número de dispositivos e o que o Branquinho também comunicou, qual é a taxa de informações que ele vai ficar transmitindo. Vai ser 10 bytes a cada segundo, vai ser 1 kilobyte, vai ser um vídeo constante de uma câmera de um carro o tempo todo, vai transmitindo. Então, eu acho que hoje, fazer qualquer prospeção é bastante difícil, ainda mais sobre o futuro. Sobre o futuro. Sobre o futuro. Então, assim, eu tocaria esses números exatos, os seres, com muito cuidado. Cuidado. Agora, que vai ter que ter um aumento da capacidade, não só da interface aérea, para receber esses dados, quanto de toda a infraestrutura física depois, da cabeada, das estações base, até os consumidores, desses dados que vão ser constantes, atualizações constantes de informações. Sem dúvida. E como gerenciar todos esses dispositivos, nessa escala. Com certeza, tem desafios para gerenciar e atender essa demanda. Juliana, tem condições de... Como é que você gerencia todos esses dados? Bom, aí a gente vai ter que usar softwares inteligentes. Isso não vai ser a gente que vai... Cada indivíduo... Sim, não. Isso sim, mas como é que é feita essa coisa? É, uma tecnologia que pode ser usada é o machine learning, né? Que a gente fala, aprendizagem de máquina, né? Que consegue lidar, aprender, tirar informação ou conhecimento de uma quantidade muito grande de informações. Então, se a gente pensa que a gente tem todos esses milhares de sensores enviando dados, eles poderiam ser enviados para a nuvem, né? E porque quando a gente fala nessas coisas, nem todas as coisas têm capacidade de processamento, de grande processamento, né? Então, envia para um local, ou para a nuvem, ou para um desktop, alguma coisa que tenha maior capacidade de processamento, para processar essa informação e extrair dela conhecimento. Então, vai ser... Mas quem vai fazer isso? Isso é a máquina? Isso tem que ser automatizado, tem que ser de forma automática, porque é muita... Como a gente já falou antes, de Big Data, né? Exatamente. E até a questão que a gente falou de configuração de todas as coisas, tudo vai ter que ser aprendido. A partir dos dados que a gente vai medir, a gente tem que derivar padrões, aprender, e então isso retornar de maneira... para os atuadores, no caso, né? Porque na internet das coisas a gente vai ter os sensores e os atuadores. Os atuadores são? Que vão... Que vão atuar de alguma forma, reagir... Reagir ao que veio, ao que se captou. Isso, isso, isso. Entendi, entendi. Um manda e o outro tem que interagir e entender o que foi mandado, e daí extrair algum dado desse... É, na verdade, isso vai ser entendido na nuvem ou em algum outro lugar e manda de volta uma informação para um atuador. Agora você deve ligar o exaustor ou ligar... O exemplo que vocês deram do carro. Tem uma batida, o cigarro manda uma mensagem que está congestionado e ele vai lá para virar. É, aí os sinais, um atuador, você troca o sinal de vermelho para verde. Entendi. Branquinho. Eu, até por estar militando nessa área há muitos anos, há uma década eu estou trabalhando com isso, eu sou muito cético com as soluções hoje de rede de sensores sem fio. Sou absolutamente cético, acho que eu estou certo pela quantidade de anos que elas estão prometendo fornecer isso. E a razão é aquela nuvem de poeira lá que ninguém sabe onde está. Eu acredito no inverso, eu acho que eu estou correto porque grandes empresas como a Cisco, por exemplo, já está propondo isso. Que eles chamam a fog computing, quer dizer, a computação de neblina. Então você tem uma nuvem... Neblina. Exatamente. Neblina também. Então você tem uma nuvem, tem uma neblina. E essa neblina é que vai entrar em contato com os sensores. Porque, na verdade, é uma grande falta de bom senso imaginar que tudo vai para a internet. Isso não é verdade. Ah, não é verdade. Não é verdade. O que vai para a internet é o que interessa. Então é o que a Juliana estava dizendo. No meio do caminho existe uma entidade que está mais próxima até do próprio usuário, está mais próxima, enfim, das coisas que estão próximas ali e ele vai ter esse poder de decisão. Então são computadores muito possantes, mas que estão mais próximos das coisas. Então, digo até que em 2005, estamos falando de 11 anos, a própria União Internacional de Telecomunicações gerou um report sobre a incapacidade das redes de telecomunicações de suportarem o tráfego de dados das coisas. Isso fazem 11 anos, não foi ontem não. Por quê? Porque eles viram que ia se avolumar demais a quantidade de tráfego e você não teria como criar redes novas. Então, não todas as coisas, o que vai para a nuvem é a sumarização daquelas coisas e você faz o que faz um supervisório, por exemplo, um software supervisório, aliás, o supervisório que é da década de 70 fazia isso, você faz o que a gente chama de 3T, você faz telemetria, então você mede alguma coisa. Mede. Aí você faz telecontrole, que é o atuador que ela disse, e você faz a telesupervisão. Então o que você faz da nuvem é fazer a parametrização desses processos, mas eles se resolvem naquele espaço lá. Ali embaixo. Sobe o que interessa. Sobe o que interessa. Não, não vai tudo para a nuvem, seria algo inconcebível você pegar a temperatura dessa sala e mandar para a nuvem. Eu vou mandar se ela alterar repentinamente. Deixa eu fazer uma pergunta de lei, porque a gente vai lá para a nuvem, lógico que eu sei que não está a nuvem ali em cima. Aonde está essa nuvem? Você falou que a nuvem pode estar aqui em qualquer país. A nuvem é onde que abastece essas coisas, aquela coisa que no teu celular você tem um aplicativo que ele vai para a nuvem e depois você acha isso para ir em qualquer lugar. Aonde estão essas nuvens? Porque eu sei que o Google é um grande negociador de nuvem, a Amazon, o grande negócio da Amazon é nuvem. Quer dizer, isso está na mão das grandes empresas, as grandes capacidades de nuvem, é isso. Exatamente. Eles é que monopolizam isso, para falar a verdade. Quer dizer, todos os nossos dados, em princípio, eles estão lá em cima. Estão lá em cima. Quando a gente está falando em nuvem, não é a nuvem lá em cima, é uma nuvem física, está em alguma máquina, em algum lugar. É por isso que eu digo para você, por exemplo, a questão de invasão. Você fala assim, ah, eu vou invadir lá uma rede, aí eu estou falando só da internet das coisas, não estou falando de pessoas. Se você tiver uma rede de sensor sem fio, conectada somente a um ponto com a internet, você concorda que você tem um ponto só e você tem condições de cuidar daquele ponto. Se você pegar os sensores e colocar todos eles na internet, você está com uma situação bastante complexa, porque, usando o mesmo padrão, todo mundo vai poder, enfim, fazer lá o que a gente chama de um sniffer, né, e coletar aqueles dados, entendeu? Então, eu acredito, assim, que essa questão do fogo computing, onde você tem uma entidade mais próxima das coisas e com essa capacidade de gerência, que é para mim, como pesquisador, é a palavra-chave, é onde eu trabalho em pesquisa, eu trabalho com isso, que é você gerenciar as redes de sensores sem fio, né. E hoje, o pessoal prega que você não precisa gerenciar, né, existe uma fada madrinha com uma varinha de condão e você liga e tudo sai funcionando. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira e eles só fazem isso para vender e conseguiram vender e conseguiram ganhar muito dinheiro, tá. E aí, eu acho que isso tira oportunidade dos nossos alunos, porque é nessa área de desenvolvimento da internet das coisas que vai vir muito dinheiro, tá. Aí, eu queria, você já deu o gancho que eu ia fazer. O que as universidades, a nossa universidade, a PUC, o que as universidades contribuem na questão da universidade das coisas? Bom, eu acho que ainda a gente não tem uma noção de tudo o que pode acontecer. O que vem acontecendo com a evolução das tecnologias que vão habilitar essas soluções da internet das coisas, é um custo muito baixo para a atribuição da infraestrutura, dos sensores. Isso é muito baixo? Muito baixo dos arduinos, dos microcontroladores, do Raspberry Pi, que é um computador que tem maior capacidade de computação que os melhores computadores, umas décadas atrás, né. Sim. Acho que o internet das coisas vai abrir de novo pesquisa em hardware, né. Não só em software. Ah, ele vai abrir pesquisa em hardware. Na minha opinião, eu vejo que se abrem, se potencializam as duas questões, software, com certeza, né, não só de analytics e toda a parte de gerência e isso, mas o hardware, né, sensores, novos sensores de pressão, de luminosidade, de temperatura, com menor custo, menor tamanho. Então, toda essa área de pesquisa em hardware que ficou comoditizada, né, e tem um custo muito baixo, vai ser aproveitada e vai ser potencializada. Então, existe, eu enxergo isso, vejo os alunos da graduação no último ano propondo temas de conclusão, de projetos de conclusão, né, de curso. Um aluno tinha interesse em fazer um sistema de aquapônico, né, de controle, né, da plantação. E ele mesmo falou, professor, eu quero fazer isso, vou pegar o Arduino, eu sei que tem esse sensor para pH, aí eu vou ir liberando, fazer as medições, libero e fico controlando, monitorando a temperatura, o pH, porque eu tenho isso em casa e eu quero fazer. Eu falei, vai, vai em frente. Então, eu estou muito otimista no que vem para frente nessa linha, sim. Juliana? Eu acho que a gente na universidade tem bastante a contribuir, em especial porque a internet das coisas é muito multidisciplinar. Tem a questão de hardware, né, como o Christian já disse. Tem a questão do software que vai nesse hardware. Tanto o software, se a gente pensar em sistema operacional, né, a gente tem os sistemas operacionais que a gente comumente conhece, o macOS, o Windows, o Linux, mas eles não cabem num dispositivo super limitado, né. Então, você tem que ter também o desenvolvimento desse software que a gente diz de mais baixo nível, que faz o controle ali do hardware e também o software das camadas mais superiores. A questão do software de comunicação, né, como que eu vou me comunicar com os outros dispositivos ou com a nuvem, se for o caso, ou com a FOG. E tem a questão dos aplicativos, né, desenvolver aplicativos para que nós, usuários, possamos interagir com essas coisas, né. Tem a questão da segurança. Então, tudo isso ainda precisa ser investigado, né. Aqui no Instituto de Computação, a gente tem, né, eu já ministrei uma disciplina de internet das coisas, a gente está agora com um curso de especialização também em internet das coisas. E o que você disse também do seu aluno, né, que criou uma solução no meu curso de internet das coisas também. No final, a gente tinha um projeto aberto que os alunos podiam criar soluções. Tinha lá uns kits para eles com sensores, com microcontroladores e saíram soluções super interessantes. Solução de controle dessas caçambas de lixo também para redirecionar o caminhão onde há lixo realmente para recolher ou de jardim inteligente, de fechadura de casa que você consegue liberar remotamente daqui, ou libera a fechadura da minha casa, porque tem alguém lá que eu quero permitir que entre em casa. Então, acho que tem muita coisa... Animais domésticos também. Agora, acabo de defender um aluno... Como, de uma... É, para alimentar, né, o alimentador da ração, caso vocês que tenham... Isso é muito importante, já tem muito em granja, né? É. A granja de frango tem todo um sistema de sensores também para liberar... É, porque o frango é complicado, por causa de temperatura, tem que liberar comida, fazer vento, água... E, assim, os alunos são muito criativos, acho que, assim, o Brasil é muito criativo, né? É, eu acho. É o software de jogos. Se a gente pensa tudo isso focado nessas nossas oportunidades... Aliás, só de ex-alunos da Unicamp, um dos maiores... Saiu aqui da escola, esse que tem o joguinho mais vendido no mundo, é de um ex-aluno da Unicamp, né? Que fica aqui em Campinas, a empresa. Aliás, são mais de 500 empresas. Mas, Branquinho. Mas, então, eu tenho comigo que a grande oportunidade que a universidade tem hoje é na internet das coisas. Porque, se a gente pensar bem, tem muito mais coisas que pessoas. Ninguém vai investir em coisas... Por exemplo, em interfaces aéreas para pessoas, já está vegetativo, né? Então, quer dizer, quem tinha que ter, já teve. Vai crescer, mas não vai, enfim. O boom agora vem com a internet das coisas. E os nossos alunos, com essas plataformas, como o Arduino, o Radioíno, lá, que eu já mostrei para vocês, eles são plataformas abertas que permitem que as pessoas construam suas próprias redes. E isso é fantástico, porque aí vem a imaginação dos alunos. E aí a nossa função como professores é extrair, né? O melhor deles. O melhor deles. E tem até, talvez, até um lado meio psicológico. Não, meu amigo, você tem que pensar na quebrar um paradigma, né? Conversar com a sua estufa, né? Você quer produzir um alimento lá, você vai conversar com ela. Qual é a linguagem que você vai ter? O que você precisa medir? E aí vem a questão dessa multidisciplinaridade. Por exemplo, para aquela estufa que eu falei no primeiro bloco lá, aqui da FEAGRE, eu tive que conversar com uma doutoranda de agrícola, né? Então, eu tive que conversar com ela para saber o que ela precisava. E aí vem um papel muito forte da elétrica, como o Christian já falou, porque a elétrica é fundamental, porque é ela que permite a interface da coisa, do mundo físico. Inclusive, usam um termo, tem usado, inclusive o E3E, computação física. Que a computação física é exatamente essa computação para chegar nas coisas. É daí que é o hardware, né? E aí não tem jeito, tem que ter um hardware. Aí entra no que o Christian falou, que é a questão que você renasce em um outro hardware. Um outro hardware. Você renasce em um outro hardware. pH, você quer medir pH? Você vai colocar lá um transdutor que vai conversar, tem um sinal elétrico. E esse sinal elétrico é a nossa base para fazer tratamento e mandar para a operação. Quer dizer, nós temos, de novo, um grande mundo pela frente. Temos um grande mundo. Um grande mundo a descobrir. Eu acho que aí a gente tem o que a universidade pode contribuir. Nós estamos como os navegadores do passado. Sabemos que existe alguma coisa de lá, mas não sabemos o quê. Então, essa é a grande oportunidade. Para mim... Essa é a coisa que nós temos que descobrir. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente aqui ao Christian Rottenberg, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. A Juliana Borim, do Instituto de Computação, aqui também da escola. E o Omar Branquinho, da PUCamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu acho que é muito importante essa conversa e é bom. Eu vou convidar vocês para um futuro, para a gente voltar a discutir sobre a internet das coisas, que teremos muitas coisas em breve, está certo? Eu espero que vocês consigam formar uma grande geração de jovens que vêm por aí. E os jovens é que dão ideias novas, não é? Eles que vão descobrir este mundo novo que está por detrás, como disse o Branquinho. Eu tenho muitas coisas a serem descobertas, outros mundos a serem descobertos, que a gente não enxerga. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL